Eu e a democracia brasileira temos quase a mesma idade. E eu achava que nos nossos trinta e poucos anos, estaríamos pisando em terra firme. Eu tinha 19 anos quando o Lula foi eleito. E me lembro da euforia. Parecia um grande passo para a nossa democracia. 20 milhões de pessoas saem da pobreza, a taxa de desemprego atinge o menor índice da história e o Brasil emerge como um dos protagonistas no cenário mundial. Para sucedê-lo, ele escolhe Dilma Rousseff, que se torna a nossa primeira presidente mulher. Todos nós seremos julgados pela história. Parecia uma mudança de símbolos. Mas algo no nosso tecido social começa a mudar. O país se divide em duas partes. E esse muro... Isso é absurdo! ...dá lugar a um hábito. O partido é pego num escândalo de corrupção. A maior investigação na história do país. O que é que vão pensar de nós? Mas o arrependimento eu tenho que ter feito mais. Um presidente destituído, um presidente preso, a nossa democracia está desmoronando. Essa faça sexista. Estou cada dia o mais vivo perante a Penalmópolis. Eu temo que nossa democracia tenha sido apenas um sonho efêmero. Ainda com a Penalmópolis. Apenal. A Penalmópolis. Apenal. Apenal. Apenal.